Música Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Hill Climb Racing 2 pessoal No vídeo de hoje vou estar trazendo aqui pra vocês os novos visuais e as novas pinturas da atualização 1.34 Beleza? Então logo no começo do vídeo não se esquece de deixar seu like que é muito importante Se inscreve no canal tá? Que é vídeo novo todo dia e eu trago vídeo novo todo dia E ontem eu tinha trazido aqui das novas copas e hoje como prometido vou trazer dos novos visuais Mas antes eu quero mostrar aqui pra vocês os baús né? Como é que funciona Aqui é o normal, tá? O normal de boas e aqui é o grátis que você assiste com anúncio Mas se você tem um VIP ó, você abre como se estivesse abrindo um outro baú comum E ele até eu acho que deu mais diamante ó, mais um diamante no caso o anterior só deu um né E esse deu dois, então você ganha, cara, tá ajudando demais E ó, vocês podem ver a diferença? Esse aqui, vou corrigir aqui, esse aqui é oito horas E esse aqui ó, são seis horas, então tem mais chances de vir esse aqui mais rápido no caso Então se você não tem um VIP você assiste com anúncio, mas se você tiver o VIP você não precisa assistir com anúncio E vamos lá, deixa eu colocar aqui logo na copa né? Colocar aqui na copa montanha primeiro Vamos com o super diesel, vou mostrar aqui, cadê a montanha, montanha, montanha Aqui ó, copa montanha, vou com o super diesel E olha só a pintura, assim, essa aqui era pra ter vindo né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, antes de mostrar a nova pintura Veio com a nova roda né? Essa roda aqui, ela não tinha vindo na passada E agora veio nessa nova, junto com a nova roda e a nova pintura E ó, vamos lá colocar na nova pintura Olha só que da hora Eu achei legal, só que eu acho que muita gente vai achar uma pintura básica Mais ou menos básica Ela parece o que? Ó, ela não... Ela não tem... é Essa aqui tem mais... é uma diferença grande Mas essa aqui ó, cara, essa aqui eu achei da hora, eu achei top Gostei dessa nova pintura aí, tá? Tá da hora, tá bacana E agora vamos para a próxima, o visual né? O visual aqui, deixa eu colocar Que ela, esse visual lembra aí da... da Nikita né? Deixa eu até botar a Nikita, vocês viram? A Mac no caso, que Nikita A Mac, ela é bem parecida com a Mac cara, olha É, assim, se basearam, não sei se... É, bem parecido mesmo, se a gente pegar para pensar Então vamos lá Olha aí, a nova... o novo visual da Cota Eu achei muito bacana, muito top Deixa o seu like aqui, se você gostou Provavelmente deve vir alguma oferta, promoção Daqui pra... daqui a uma semana ou duas Eu não sei exatamente o dia e o... o dia Aí eu sei o dia da nova atualização Que vai sair dia 4 de março, né? Agora dia 4 do 3, beleza? E olha só que da hora Tem um meio que um... deixa eu botar na Mulender aqui, né? A Mulender, né? Um monossíquo Olha aí, caraca que da hora Fica meio que saindo um negocinho roxo, né? Muito bacana, vamos jogar, né? Vamos jogar aqui com os visuais tradicionais Vamos lá 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 O visual aí da Dakota, né? Não sei se eu estou falando o nome certo Não sei se eu estou falando o nome certo Mas eu acho que é da Dakota, né? Cara, peraí Deixa eu botar aqui Para não estar falando errado É da Dakota Comenta aqui embaixo se vocês gostaram E agora Vamos para o visual E a pintura do Rally Vamos Cara, está muito, muito bonita Deixa eu colocar aqui Mas antes vamos botar na Copa Fábrica que combina mais com Essa pintura, né? Vamos lá Deixa eu colocar aqui Olha aqui Olha isso daqui Pessoal Meu Deus do céu Deixa eu botar o visual aqui também O visual também está muito top Eu acho que o visual é lendário, né? O visual é lendário E o visual do robô é lendário E o visual da Dakota é épico Olha aqui, ó Do robô que se chama Mythic Mythic? Não sei se eu estou falando Olha só que top, pessoal Não Comenta aqui embaixo Já vale o seu like Já vale o seu like Compartilhe o vídeo também Está muito bonito Está muito top Esse Rally Vamos jogar, né? Vamos jogar, cara Vamos lá Na Copa Nova também Que combina bastante Vamos lá Hão, vai sim Vag É ñas Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É uma das últimas informações da nova atualização. Isso foi muito bom. Porque dá para pelo menos. Todo mundo fazer. Uma pessoa que faz bastante KM. Fazer um pouquinho mais. Então isso que eu gostei demais. Então comenta aqui embaixo também. O que você achou. Para mim. A pintura do Rally. Foi uma das mais top. Junto com o visual também. Aqui ó. Do Meet. Né? Meet. Parece que o nome dele é. Deixa eu ver. É Meet. Meet. Eu acho que está traduzido é M. E T. C. H. Meet. Mas vou falar isso. Está muito top. Eu gostei também. Do novo visual também. Do visual não. Da pintura né. Do Superdígio. Está muito bonita mesmo. Comenta aqui embaixo. Qual foi das duas que você mais gostou. Não se esquece de compartilhar o vídeo. Se inscreve no canal. E também deixa bastante like. Sério. Deixa bastante like. Que vai estar me ajudando demais. Beleza? Então é isso. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.